Nova música aí, é só um pedaço É, viu? Boa? Espero que você escute aí Glória a Deus Edelman Beats Preste atenção no que eu falo pra você A qualquer momento, Jesus vai aparecer Não fique de bobeira, no caminho do mal Matando seu irmão, por motivo anão Está escrito na Bíblia, não matarás Pois te falo que o fim, quem te espera é Satanás O nosso povo tem que ser como Jesus quer Ser fiel aos mandamentos, nunca perder sua fé Aí você, morreria por Jesus Aquele que morreu por ti lá na cruz Pois ele não morrerá de novo por vocês Mas uma vez foi suficiente que irmãos façam obedecer Quando for carinho a fatiga tá ajoelhado Você pode pôr no arrebatamento, você vai ficar Então pare de ficar insistindo no diabo Te falo uma coisa, meu irmão, tome cuidado Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Valeu Espero que vocês escutem Comenta aí o que vocês acharam, entendeu? Valeu Compartilha-se bem aí Se Deus tocar no seu coração Valeu Abração Deus abençoe a todos Glória a Deus Deus abençoe a todos